Matias Vaqueiro Meu estilo de vida eu vou mudar completamente Eu vou morar no sítio, numa casa com alpente Eu vou comprar cavalo, pra correr vaquejada Só vou curtir piseiro, não vou mais pra balada Vou trocar o asfalto, pela estrada de barro Acordar de manhã, escutando o cantar do galo Com tênis eu doei, não vou mais usar gel Já coloquei minha volta, entrei pra turma do chapéu Eu vou morar no sítio, eu vou é comprar cavalo Meu escritório agora, vai ser no meio do mar Trocar o meu setor